Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O movimento nas agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil aumentou durante a primeira semana do novo cronograma de saques das contas do PIS-PASEP. De acordo com o governo, entre os dias 18 e 22 de junho, foram atendidos em todo o Brasil mais de 600 mil cotistas, representando saques de R$ 792 milhões. Tem direito a retirar a cota do PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. A primeira etapa de saques termina nesta sexta-feira, dia 29, para quem tem entre 57 e 59 anos. Em agosto, o saque será liberado para trabalhadores de todas as idades. O pagamento segue até o dia 28 de setembro. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, definiu o centro da meta de inflação para 2021, que será abaixo de 4%. Para o governo, a fixação da meta com três anos de antecedência representa a maturidade do sistema em vigor há quase 20 anos. O Conselho Monetário Nacional decidiu fixar a meta de inflação em 3,75% para 2021, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O Conselho, que é composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, além do presidente do Banco Central, manteve o ritmo de queda de 0,25 ponto percentual anual. Segundo a equipe econômica, a decisão representa mais um passo para a obtenção, de forma sustentável, de taxas de inflação mais baixas na economia brasileira. Há quase 20 anos, o Brasil adota um sistema de metas de inflação. Isso significa que, para cada ano, é determinado o patamar considerado mais adequado para a variação de preço. De acordo com o governo, o método gera mais segurança e previsibilidade para a economia. Em 2018, a meta determinada é de 4,5%. Para 2019, a meta está fixada em 4,25% e 4% para 2020. De Brasília, Pablo Mundin. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça notificou as quatro principais distribuidoras de combustíveis do país. O governo quer saber por que o desconto combinado na greve dos caminhoneiros não está sendo repassado para os consumidores. Essa foi uma das promessas do Executivo para acabar com o movimento que ocorreu em maio. Três semanas depois do fim da greve dos caminhoneiros, a redução média do preço do combustível nas bombas é de 37 centavos. O governo acertou que esse desconto seria de 46 centavos. E agora quer saber por que as empresas não estão repassando este desconto para os consumidores. As empresas vão ter um prazo de 10 dias para se justificar, apresentar notas fiscais. Caso não consigam se justificar, elas podem receber multas que chegam até a 9 milhões de reais. De Brasília, Márcia Fernandes. Entre os dias 19 e 22 de junho, o Exército apreendeu em todo o país 158 armas de fogo e mais de 30 mil munições na Operação Alta Pressão. Estamos aqui com o Coronel Silvio Carvalho Pinto, que vai nos explicar um pouco mais sobre a Operação. Coronel, o que é a Alta Pressão 6? A Operação Alta Pressão 6 é uma operação voltada para combater o comércio ilegal de armas e munição. Desenvolvida de uma forma sincronizada em todo o território nacional e em um ambiente interagência. Ou seja, é a participação do Exército Brasileiro com os órgãos de ordem e segurança pública e agências fazendárias nos níveis federal, municipal e estadual. E como o senhor avalia os resultados da sexta operação? O resultado foi muito bom, apesar de, ao compararmos com a Operação Alta Pressão 5, percebemos uma redução da apreensão de armas e munições. Isso quer dizer o seguinte, que os nossos usuários registrados no Exército Brasileiro estão se adequando à norma vigente. Buscam o cumprimento da legislação. E com isso, nós somos obrigados a fazer a menor apreensão possível desse tipo de produto controlado. Os estados com o maior número de apreensões foram Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. De Brasília, Raíssa Lopes. Os estudantes que não foram selecionados na chamada regular do SISU têm até hoje para se inscrever na lista de espera. A convocação dos candidatos será entre os dias 3 de julho e 21 de agosto, pelas próprias instituições que estão oferecendo as vagas. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior e leva em conta as notas obtidas no Enem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.